Neste vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a lâmpada Smart Wi-Fi Com ela você poderá desligar e ligar tudo pelo seu smartphone E também você poderá desligar pelo interruptor da sua casa como as lâmpadas convencionais Vamos mostrar para vocês essa lâmpada Essa lâmpada pode mudar de cor, qualquer cor que você queira Ela pode ser desde amarelo, azul, branco, lilás Qualquer cor que você pode escolher através do seu aplicativo Ela tem uma fácil instalação, basta baixar o aplicativo na loja de aplicativos O nome do aplicativo é o G Smart, interessante E você poderá estar adicionando essa lâmpada na sua Alexa Alexa, você poderá estar adicionando Vamos mostrar ela por dentro Ela é uma lâmpada com bocal convencional É uma lâmpada convencional Aqui, você pode ver que ela tem uma fácil instalação Basta você desrosquear a lâmpada que você tem já aí na sua casa ou escritório Desenroscar ela, enroscar essa aqui E fazer todas as configurações Ela é uma lâmpada certificada pela Anatel É uma lâmpada de qualidade Tem uma boa resistência É bem interessante Então, é uma lâmpada pessoal Chamada lâmpada Wi-Fi É uma lâmpada bem interessante Você poderá mudar de cor Tudo isso aqui você pode adquirir com a gente aqui De forma interessante Entendeu pessoal? Orçamentos aí, tô aberto Valeu!